As temperaturas que ultrapassaram aí, ou ultrapassam os 35 graus Celsius, tem castigado quem trabalha debaixo do sol. A nossa equipe foi mostrar como é a rotina destes trabalhadores e de quebra, é claro, experimentar e registrar o forte calor enquanto eles estavam gravando a reportagem, porque eles também acompanharam e sentiram na pele o calor. Vamos ver? Hoje eu e o Matheus Nunes recebemos a missão de fazer uma reportagem para mostrar como é o dia a dia de quem trabalha debaixo do sol quente neste verão. Como a gente também trabalha debaixo do sol quente, a gente vai mostrar para vocês os bastidores desta reportagem, como que é um pouquinho da nossa rotina. Vamos lá, Matheus? Vamos lá. Começamos acompanhando o Silfarias, mestre de obras. Por aqui o trabalho é pesado e debaixo de sol. Para se proteger, óculos e protetor solar. Tem um galão enorme para dividir entre os funcionários. Ah, e água também não pode faltar. Cada um toma em média 5 litros por dia. Se você está bem alimentado e bastante líquido, o calor não impede o teu trabalho, né? Olha, eu vou dizer para vocês que está quente pra caramba aqui na obra. O Matheus ali, ó, de calça, de tênis, de camisa escura, está sofrendo, assim como eu e assim como o pessoal que está trabalhando aqui. O Tiago, que é gari, tem sofrido nestes dias de calor intenso. Para aliviar a tontura causada pelas altas temperaturas, ele descansa na sombra. É orientado para dar uma paradinha e retornar ao trabalho depois, mas dá uma sensação de tontura assim, é muito quente, né? E agora partimos para a próxima entrevista. E aí, Matheus? Muito suado? Tá. Muito suado. É horrível. Quem sua muito durante o dia é o seu Luiz, que trabalha instalando galerias na cidade. Como é que é lá embaixo, assim, dentro de um buraco como ele? É muito quente. É muito quente lá dentro também. É mais quente que aqui em cima. E aí você pensa, bom é quem está na praia um dia como este de sol quente. Mas não é bem assim. O Francélio é garçom de um bar à beira-mar. Nos dias de muito calor, a areia quente é um obstáculo para ele levar os pedidos dos clientes. Sai correndo, não dá tempo para parar. Se você for andar, não consegue. Queima o pé, irmão. Enquanto o ar-condicionado do carro não deixa o ambiente aqui gelado, a gente fica praticamente vendo uma sauna. Olha só, tem meu nariz com vermelho hoje. O protetor solar não foi suficiente. E aí, Matheus? Como é que está o calor aí de hoje em dia? Tá quente demais. As meninas que vendem chapéus na praia aprenderam a lidar com areia quente. Usam meias para proteger os pés. E para não queimar o corpo, roupas compridas e protetor solar. Chapéu também. Já aproveita para fazer a propaganda, né? Blusa assim, comprida, calça, leg e a meia. É, para enfrentar essas altas temperaturas, só mesmo com muita água e protetor solar. E aí, Matheus? O que é isso?